Com o lote sonhos, como a vida é de hoje Primeiro fogo, sem medo, como serás Primeiro fogo, sem medo, como serás Primeiro fogo, sem medo, como serás Volteu em calço Sem saber o que encontrar O grito do asfalto Um passado para largar Na época contra-te O forte nunca metes Já sei o que sou Aperto o volante Bata fundo como um fiat Eu sou o que é, o que é, o que é, o que é O que é, o que é, o que é 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 O que é Você está no brilho, eu vou te morrer, eu vou te morrer Você está no brilho, eu vou te morrer É a história